Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu tenho certeza, eu de tudo que eu tenho visto, por exemplo, quando você vê discussões no Brasil, a pessoa não sabe o que é um fato. Não tem a menor ideia. Mas a hora que qualquer coisa na qual elas creem é um fato. Ao passo que a própria palavra fato, significa aquilo que foi feito e que não pode mais ser desfeito. Pode ser modificado no futuro, mas desfeito, aquilo que acontece não pode desacontecer. Então, se um fato não tem esse elemento imodificável, então não é um fato de maneira alguma. Tem que ser alguma coisa. Por exemplo, o fato consumado, quer dizer, já foi completado. Não tem mais, por exemplo, se você matou um cara, se deu um tiro no fulano, ele está morto de uma vez para sempre. Então, aquilo que ainda é modificável não pode ser considerado um fato ainda. É um fato que está se produzindo e que pode tomar uma direção, pode tomar outra, então você não conhece. Você só sabe aquilo que já está, por assim dizer, fechado. Mas, embora haja linhas factuais que fecham, terminam e se enceram de uma vez para sempre, o processo do acontecer sempre continua. Não é isso? Então, não confundir entre o que acabou e o que continua. Por exemplo, você já parou para encarar atitudes que você tomou e que fecharam uma oportunidade de uma vez para sempre. Para sempre. Quem não sabe o que quer dizer a palavra para sempre está fora da realidade. Quando você é adolescente, o mundo para você é como se fosse uma matéria plástica. Tudo é possível. Porque você não viu nada terminar ainda. Então, mas existem atos que fecham situações para sempre. Então, você meditar sobre isso. Olha, eu fiz tal coisa e com isto, por exemplo, eu fechei uma porta para mim para sempre. Eu não tenho como voltar lá. Então, estes atos fazem um destino. E se você não sabe quem foi o autor desses atos, então você não sabe nada a seu respeito. A nossa tendência é julgar tudo na base do discurso de acusação e defesa. Então, você diz que a culpa do que te aconteceu, às vezes você acha que você é culpado de tudo, às vezes você acha que você é uma vítima inocente e que a culpa foi de todos os outros. Mas é claro que essas duas ideias são besteira. Nem você pode ser culpado de tudo, nem você pode ser sempre inocente. E não dá para fazer isso, né? Então, não se trata de culpa e inocência, mas trata-se da narração efetiva. Quer dizer, eu produzi certas consequências no meu destino que eu não posso fazer voltar atrás. E destas, não adianta eu lançar a culpa nos outros e não adianta nem mesmo me culpar. Por quê? Isso aí já é um fato consumado. E julgar o fato consumado para condená-lo ou louvá-lo é pura perda de tempo. É a mesma coisa que você amaldiçoar a chuva, amaldiçoar um terremoto. Então, isso quer dizer que aquelas... E presta atenção, isso é fundamental para o entendimento desse processo. Aquelas suas ações que fecharam portas de uma vez para sempre, Elas estão para você como a natureza exterior, a natureza física está. Elas já não fazem mais parte do seu processo interior. Elas se materializaram. Então, elas são externas a você. Elas fazem parte, vamos dizer, do quadro imutável da sua vida. Está compreendendo? Se você cometeu algum ato extremamente grave, ou seja, você matou uma pessoa, espero que nenhum de vocês tenha feito isso e não faça jamais. Eu também nunca fiz. Está certo? Mas é um caso extremo. Quer dizer, você não pode devolver a vida àquele indivíduo. Então, o fato de que você fez isso e que você se tornou um assassino de uma vez para sempre, ele está para você como a natureza externa. Você não pode modificá-la. É ter o peso do determinismo externo. Claro que atos de menor gravidade também podem ter as mesmas consequências. Então, na sua vida, quais atos fecharam situações e não podem mais ser modificados? Então, isto aqui é um elemento fundamental da sinceridade, é um elemento fundamental do método da confissão. Na medida em que você tem a ideia de qual é o coeficiente de determinismo e liberdade dentro da sua vida, você vê que discutir, teoricamente, a questão de determinismo e liberdade é uma perda de tempo, é uma leviandade, porque o método correto consiste em investigar como essas duas coisas aparecem realmente na sua vida. O que está determinado na sua vida e não pode ser modificado? E onde você ainda tem um espaço em aberto para você escolher? Muita gente gosta de discutir determinismo e liberdade. Mas como você vai discutir os conceitos gerais de determinismo e liberdade se você não é capaz de reconhecer esses elementos quando eles aparecem na sua própria experiência? Então, é como uma pessoa que fizesse mil teorias sobre as vacas, mas quando você mostra uma vaca para ele, ele não sabe o que é. Então, esses debatedores de questões filosóficas gerais são todos masturbadores mentais incorrigíveis. Em vez de dizer, existe o determinismo, existe a liberdade. Bom, examine na sua vida. Existem elementos que são determinados. Por exemplo, você nasceu dentro de uma determinada família e não de outra. Você nasceu numa classe social e não em outra. Você nasceu de uma raça e não em outra. Você nasceu com determinadas características biofísicas que não vão mudar. Você nasceu com um código genético determinado. Tudo isso está determinado. Se tudo estivesse determinado, você não poderia sequer perceber que está determinado. E se nada estivesse determinado, está bem. Então, essas duas coisas, o determinismo e a liberdade, se misturam na sua vida de uma maneira muito intrincada e muito sutil. E é ali que você tem que investigar. Por exemplo, você ter a consciência do que você ainda pode fazer a cada momento da sua vida e do que você não pode modificar mais. Se você não tem nesta consciência, então, primeiro, você não tem domínio nenhum sobre a sua vida. E, em segundo lugar, você não tem a menor ideia de como é a busca da verdade. Estão entendendo o que é o método da confissão? O método da confissão é tudo em filosofia. Eu que dei esse nome para ele, mas não quer dizer que eu inventei. Os caras estão praticando isso desde Sócrates. Então, nem todos os filósofos que eu praticam estão conscientes de que o que eles estão fazendo é uma confissão. Por exemplo, o Edmundo Russo não diz isso em parte alguma, mas é isso que ele está fazendo o tempo todo. E todo o edifício da fenomenologia, com os seus acertos e erros, ele não se baseia no método fenomenológico, mas naquilo que fundamenta o método fenomenológico, que é a possibilidade da confissão. Se não existisse sinceridade, a fenomenologia seria impossível. E tudo na vida seria apenas troca de opiniões, troca de figurinhas. Ou seja, você apresenta a sua própria mentira e eu troco pela minha. Então, não haveria esse problema, aqui que o Aldo Alberto levanta. Como se faz para buscar a verdade? O simples fato de você colocar esta pergunta, mostra que algo você sabe da verdade. Agora, se você tentar saltar direto para a discussão filosófica abstrata, você já está perdido. Você tem que buscar a verdade na situação concreta, na sua pessoa, naquilo que você sabe que fez. Então, por exemplo, eu me lembro... Eu só bati no meu filho Pedro uma única vez. Uma única vez. E eu estava trabalhando e ele veio mexer na minha cadeira giratória e quebrou a cadeira. E eu precisando entregar um serviço urgente, fiquei nervoso, dei duas palmadas no Pedro. Depois eu perguntei para mim mesmo. Eu castiguei o Pedro para melhorá-lo ou simplesmente descarreguei a minha raiva em cima dele? A resposta foi... Eu não tive nenhuma preocupação pedagógica em momento algum. Nessa ideia nem me passou pela cabeça. Daí eu falei para mim, mas isso é meio de educar o filho. É muito errado fazer isso. Eu não sou contra bater em criança. Acho que às vezes deve bater. Desde que você tenha um intuito pedagógico claro. Não seja apenas uma explosão. Não é isso? Então, este é um exemplo. A ação foi minha. Eu a pratiquei. E só eu sei porque a pratiquei. Agora, eu poderia depois fazer um belo discurso defendendo as punições físicas em geral. E me persuadir de que eu agi muito bem. Mesmo que as punições físicas fossem certas, que eu acredito que em certos casos são, naquele caso concreto, não era disso que se tratava. Então, isso quer dizer que na educação do meu filho Pedro, o castigo físico entrou em proporção zero. Porque a única vez que eu lhe dei um castigo não foi por motivos pedagógicos e não teve efeito pedagógico algum. Vocês que têm filho em casa já fizeram essa pergunta? Bati no meu filho, vamos dizer, sem raiva, com amor no coração, para ensiná-lo para vencer uma resistência que ele tinha. foi isso que se fez? Na maior parte dos casos não é isso. Então, quer dizer que, moralmente falando, a gente não tinha direito nenhum de bater nessas crianças. isso é só um exemplo. Então, tome como modelo alguma ação que você considera vergonhosa. Não precisa ser uma grande vergonha, uma pequena como essa serve de modelo. Também, você pode analisar o coeficiente de liberdade e de compulsão que existiu nesta ação. Quer dizer, você naquele momento agiu por uma escolha livre e pensada ou simplesmente obedeceu uma compulsão. Isso é um determinismo psicológico. Então, vá pesando essas coisas na sua vida concreta. E depois de você praticar isso um tempo, você vai ver que esse foi o método de todos os filósofos. Porque não existe outro. Se eu não sou capaz de dizer a verdade sobre mim mesmo, é melhor ficar quieto com relação ao resto. Bom, ah, Mira Macedo. Professor Lavo, parabéns pela brilhante participação no debate Olavo Duguin. A tua superioridade intelectual é evidente e indiscutível. Bom, não é muito difícil ser superior ao Duguin, porque, embora ele seja um homem extremamente inteligente, ele não está empenhado na busca da verdade de maneira alguma. o que ele fez é o seguinte, o Duguin é um patriota russo que vê a sua nação em frangalhos e inventou um truque para tirá-la do atoleiro. Tanto que, você vê, ele começou, ele não era eurasiano no começo, ele era apenas um nacional bolchevique. O nacional bolchevique é um patriota que quer juntar todas as forças para levantar a Rússia. Só isso. Depois é que ele descobriu, peraí, a Rússia sozinha não vai conseguir. Então, precisamos juntar mais gente. Então, chama os chineses, chama os islâmicos, chama os fascistas, chama os nazistas, chama os comunistas, chama tudo que não presta, junta todas as máfias. Em seguida, o que você faz? Você coleciona um monte de clichês que você pegou de cada um e costuma um clichê no outro. De modo que você falha todos os corações e você consiga envolver todo mundo no grande empreendimento que no fim das contas só visa uma coisa, tirar a Rússia do buraco. Então, é claro que ele não está falando a verdade, é claro que ele está mentindo. Então, não é um problema de superioridade intelectual, é um problema que eu estou entrando ali no debate com uma vantagem moral monstruosa. Ele tem uma agenda para defender e eu não tenho nenhuma. Eu posso dizer a verdade, ele não pode. Não é nem mérito meu dizer a verdade. É simples obrigação. Obrigação porque eu posso, mas ele, na posição em que ele está, ele tem que honrar a camiseta. Não é isto? Ela prossegue. Li recentemente a longa discussão no fórum do seminário a partir da pergunta da Selena Vieira. Por que o homossexualismo é pecado? A resposta foi que o senhor mesmo desconhece o fundamento. E em filosofia, é preciso distinguir fundamento de argumento. Gostaria de pedir um exemplo concreto de um e de outro. Bom, evidentemente todo argumento ele se funda em alguma coisa. Todo argumento se funda em uma premissa anterior que não está em discussão. Então, só quando você encontra aquele fundo que não está em discussão e que não pode ser discutido, você encontrou um fundamento. Então, por exemplo, eu lhe digo que este método da confissão, ele é um fundamento da fenomenologia, ainda que seja um fundamento não declarado. Então, tudo que se constrói na fenomenologia está fundamentado numa condição sine qua non. Então, como você vai fazer a descrição do modo de apresentação de um objeto de conhecimento e distingui-lo do que foram interpretações superpostas, se a sua memória não é fiel e se você não é fiel à sua memória. é absolutamente impossível. Então, esse é o caso de um fundamento. É uma condição sine qua non, uma coisa que não pode mais ser discutida. Agora, é claro, vamos dizer que o fundamento último da condenação ao homossexualismo não é o mesmo motivo da condenação ao dutéria de uma série de outras atividades. Vamos chamar assim. E este motivo é muito simples. A essência de Deus é o amor. O amor ilimitado e incondicional às suas criaturas. O ser humano, em virtude de uma escolha que ele fez, voltamos à questão do determinado, houve uma escolha. Esta escolha, então, fechou determinadas portas. Isto muito tempo atrás. E esta escolha tem uma dimensão antropológica. Quer dizer, que os nossos antepassados optaram por viver uma vida puramente humana. Acharam desconfortável você viver na escala divina, na escala da infinitude. e optaram por uma vida humana onde eles se sentiam senhores da situação. A partir daí, nos tornamos incapazes do amor divino. E o nosso amor vem sempre misturado com elementos de egoísmo. Não é isto? Então, isso quer dizer que todo amor humano é necessariamente impuro. Ele é meio amor e meio simples desejo de poder. todo, qualquer amor humano. Homossexual, heterossexual, amor pelos animais, amor pelos seus bens, amor pela sua casa, amor pela sua mãe, pela sua avó, pela sua tia. Todos, todos, todos estão sujos. Um não está mais sujo que o outro. Está certo? Então, em vista disso, a igreja criou certos rituais. A igreja não. O próprio Cristo instituiu uma série de atos que te fazem participante do perdão universal. Esses atos são seis sacramentos. Um deles é o casamento. isso não quer dizer que você se casando, o seu amor pela sua esposa vai se tornar puríssimo como se fosse o amor de Jesus Cristo pela sua igreja. Não, você ainda vai estar contaminado com o elemento de egoísmo, de medo, de poder. Tem tudo isso misturado, só que você já está perdoado, em princípio. É só continuar manter aquilo na fidelidade da igreja e você está perdoado. Então, o homossexualismo é pecado por quê? Porque todo o nosso amor humano é pecado. E só não é pecado aquele que o Cristo abençoa. Não é simples? não é por que o cara é da mesmo sexo ou por que é uma tartaruga ou um porco espinho. Não é por que isso. É por que tudo já está contaminado. Está entendendo? Então, bom, acho que aí essa aplicação bate. Tchau. 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 Chegamos a mais um final de uma aula de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro E ajude o nosso canal a chegar a cada dia A mais brasileiros Que precisam muito do conhecimento do professor Alves Carvalho Então é isso aí, fique com Deus Até o próximo, valeu Então é isso aí pessoal Que é o nosso canal Que são alguns livros que eu já li Na maioria foi doação Mas alguns eu adquiri Professor Alves Carvalho Alguns livros que perderam eu emprestei Professor Alexandre Costa A Bíblia Sagrada 10 lições sobre Karl Marx Indica não ler esse livro Que é muito ruim mesmo Uns pensadores aqui que realmente Como o professor Alves Carvalho disse Não são pensadores Valeu, tamo junto aí Apanas canal, seja membro E aí 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 E aí